Olha lá, esse é o pai, o Bianco, e esse é o Tico e o Teco. E são a cara do pai, olha só se não é verdade. É a cara do pai, esses dois aqui. Olha lá. Não precisa nem DNA. Né, Bianco? Não precisa nem DNA. Só quem teve uma dor terrível nos dentes sabe como é. Ai, que bonitinho. Agora vamos ver a mãe. Quer ver ele correr de mim? Ele ainda não está acostumado comigo. A mãe. Romilda. Fala oi, Romilda. Vem cá. Fala oi, Romilda. Essa é a mãe. E os bebê guxo. E a mãe. E a mãe. E a mãe. E a mãe. E a mãe.